Eu vou dizer que Deus é lindo na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas, mas de mim tem o sabor de mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até nas cinzas ele clama e desde a frente E profete e defende com as suas fortes mãos Você é um escolhido e a sua chuva não acaba aqui Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e doblor Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver de falar Você é mesmo escolhido Vão dizer que você nasceu pra vencer Que já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor E se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você quer acolher cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na calma e não te agitou Quando vê você na bênção vai se arrepender Vai estar na plateia e você no parro Vai ler um beijinho se espirando em você Quem sabe no seu pensamento você vai dizer Ao meu tempo não vale a pena a gente ser fiel A minha vitória tinha um gosto amado Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel